1. Cálculo de divisão de frações é muito fácil. Veja, externo com externo 2 vezes 4 dividido pela multiplicação dos números internos 3 vezes 1. 3 mais externo com externo 3 vezes 5. Dividido por 4 vezes 2. Logo, teremos 2 vezes 4, 8. Terço mais 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 8. Logo, agora basta aplicar a regra da borboleta. Multiplica cruzado. 8 vezes 8, 64. Sinal de mais 3 vezes 15, 45. E multiplica os denominadores. 3 vezes 8, 24. Portanto, 64 mais 45, 109. Dividido por 24. Uau!